E aí galera da T-Motors, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, com um carro também super interessante, a primeira minivan do canal. Bom, não se esqueça de se inscrever para ser um dos primeiros a receber o conteúdo, curta, compartilhe o vídeo para me ajudar e deixe seus comentários, também me ajuda bastante a melhorar o canal e a melhorar ou conseguir alguns carros mais difíceis. Bom pessoal, confira agora então todos os detalhes deste lindo carro que é a Citroën C4 Picasso THP. T-Motors, beleza? Bom pessoal, utiliza nessa versão e em todas as versões deste carro o motor 1.6 16 válvulas turbo de injeção direta de combustível. Ele é o THP, porém neste carro ele só utiliza gasolina, ele não é e não utiliza o motor flex. E por isso, produz somente 165 cavalos a 6.000 RPM e um torque de 24,5 kg a 1.400 RPM. Da mesma maneira que acontece com o C4 Loud e os outros carros que utilizam esse motor, o torque começa muito cedo, o carro fica muito forte e ele cresce a rotação, cresce a velocidade muito rápido, por ser o torque em baixa rotação. Isso é muito bacana mesmo sendo um carro que parece ser grande, apesar de não ser pesado. Bom, e dá conta tranquilamente do peso do carro que eu não achei muito. Confesso a vocês que pelo tamanho, pelo que ele apresenta parece ser muito mais pesado do que realmente ele é. Bom, ele pesa 1.405 kg, um peso super aceitável para o tamanho do carro. Bom galera, utiliza um câmbio automático de 6 marchas que possuem trocas rápidas e suaves. Ele não possui o modo Sport, mas ele tem trocas sequenciais no modo manual com os Pedal Shift. E o conjunto motor e câmbio ajuda o carro a chegar de 0 a 100 em 8,4 segundos, uma velocidade máxima de 210 km por hora e um consumo médio bom de 10 km por litro. Isso somente na gasolina, lembrando que o carro não é flex. Com relação à estabilidade, é um carro que utiliza direção eletro-hidráulica. Ela é uma direção bem macia, bem gostosa mesmo, também fica mais firme em altas velocidades. Suspensão independente dianteira Mac Pearson e eixo de torção na traseira. E mais uma vez a Citroën me surpreende com relação ao quanto ele é macio. O carro é bem macio e filtra legal as imperfeições do piso. E as batidas de buraco, quina de lombada, essas coisas são todo... é um barulho abafado. O carro fica muito silencioso mesmo internamente. Então, é um carro que utiliza uma suspensão bem parecida com a do C4 Loud e o comportamento muito bom. Ele é muito bom mesmo. Eu acho legal. Esse carro teria que ser macio mesmo, é óbvio. E ele faz isso com perfeição. E uma curiosidade do carro é que, teoricamente, se você for parar para pensar, o carro seria um carro ruim de curva. É lógico que não, é um carro esportivo. Então, não podemos tirar uma esportividade na curva desse carro. Mas, responde muito bem. E em teste de alce, todos esses testes que a gente faz para a gente testar o carro, né? Para ver se ele realmente é bom. É um carro que não rola bastante, não rola muito. E é um carro super estável mesmo. Então, é um carro sempre na mão. Sempre na mão. Muito legal isso, galera. Muito legal mesmo. Bom, pessoal. Externamente, essa C4 Picasso é muito mais bonita que a versão anterior dela. Ela recebeu várias melhorias externas. E o carro ficou muito mais bonito do que realmente era na versão anterior. A começar pela frente, que gerou alguma polêmica no começo, mas agora a turma gosta bastante. Eu acho muito bonito esse farol separado, que é a parte da seta em cima com as luzes de LED diurna. E a parte de baixo, o seu farol de dupla parábola. A gente está com uma versão intermediária da C4 Picasso. Então, ela não tem o projetor. Ela é só dupla parábola normal. Mas é de muito boa qualidade, com uma máscara negra. Enfim, o carro é bem bonito mesmo. E o farol é bem bacana. E condiz muito com a cara da Citroën. Bom, pessoal. Na grade dianteira, ela segue a assinatura visual da marca. Ela tem as grades cromadas. Enfim, segue bem o padrão da marca da Citroën mesmo. E a curiosidade da grade é que ela tem um friso em cima das luzes de LED. Que vai de um lado ao outro, ligando a grade e essa parte do farol. Que também fica muito bacana e dá um ar muito bonito na frente do carro. O para-choque, galera. É engraçado que os faróis ficam localizados no para-choque. O para-choque é bem alto. Então, a parte do farol e a parte de LED é no para-choque. Ele é bem robusto. Ele tem também o farol de neblina na parte inferior do para-choque. E a grade inferior também tem detalhes contornando ela. Que também dá um ar, além de robustez, dá um ar de requinte muito bom para o carro. Então, o carro de dianteira ficou muito lindo. É bacana também o capô pequeno, né? O carro tem um capô bem pequenininho. De frente você olha o vidro Zenit também, que é gigantesco. E também dá um ar diferenciado para o carro. Enfim, é muito legal essa parte do carro, do vidro. Bom, na lateral o carro segue bem o padrão minivan mesmo. Ele tem um aspecto de minivan do começo ao fim. A área envidraçada é muito legal. Com os detalhes muito show. Começando pelos vidros traseiros, que são escurecidos. Eles são mais escuros que os dianteiros. Então, dá uma privacidade para quem anda no banco de trás. A coluna C tem um vidro. E a impressão que dá é que é tudo black piano. É tudo coluna e não. E realmente ele é um pedaço. Tem um pedaço de vidro. Tem um pedaço de coluna, mas tem um pedaço de vidro também. É muito bacana mesmo. Possui um friso cromado que começa na parte superior da porta dianteira. Dá a volta inteira e termina na parte inferior do vidro dianteiro. Que também dá um ar muito de requinte. E também é um detalhe muito legal, sendo na parte traseira bem mais grosso. Detalhes em black piano nas colunas das portas. E na última coluna também. Com o detalhe do aerofólio que desce bem a parte lateral do vidro. Que também é em black piano. Outra coisa que chama atenção são os vincos das portas. Os vincos inferiores das portas. Que também dão um ar diferenciado para o carro. E tira um pouco aquele aspecto retão. O carro fica bem mais arredondado. Dá um ar bem bacana no carro. Os retrovisores seguem no padrão. Tem as setas embutidas nele. A maçaneta também é um outro detalhe bem legal. Porque ela é em preto brilhante. E também tem um detalhe encromado na parte superior da maçaneta. Que é muito bacana também. E as rodas lindas de um grafismo maravilhoso de 17 polegadas. O carro tem um ar de requinte maravilhoso mesmo. O carro é bem acabado externamente. Na traseira galera. Outro show. Outro show. Começando pelas lanternas em LED. Que dá um ar de 3D. Um ar de profundidade. A lanterna é de um acabamento maravilhoso. E eu acho que é um outro detalhe que vale a pena salientar. Porque não é qualquer carro que faz esse acabamento. E faz com que dá esse ar tão bonito para o carro. O certo cuidado que eles tem também pelos emblemas. A inscrição C4. O emblema da Citroën. O escrito Picasso. Também é um detalhe muito legal. A tampa do porta-malas. Ela tem uma abertura gigantesca. É bem grande a tampa do porta-malas mesmo. O farol de neblina traseiro. Fica embutido no para-choque traseiro. Que tem uma parte inferior em plástico preto. Que dá um ar de... Uma certa esportividade. E robustez também. Então a traseira do carro com um pequeno aerofólio na parte superior do vidro. Que como eu disse. Desce na lateral do vidro. Um detalhe em black piano. O freio... O black light. Transparente né. Que é em LED. Que é muito bacana também. A antena. Enfim. O carro é bem bacana. Teto panorâmico. Show de bola o carro galera. E externamente o carro ficou maravilhoso mesmo. O pessoal internamente. O acabamento do carro é muito bom. Como um legítimo Citroën. Eu venho me... A cada dia eu venho me surpreendendo mais com a Citroën. O acabamento interno deles é muito bacana. Com alguns detalhes que realmente... Que é preocup... Você vê que a Citroën se preocupa com o seu consumidor. Enfim. A porta lateral em soft touch. Com o detalhe que acopla o painel. Que fica muito legal. Esse detalhe em cinza mais claro. Na parte que é revestido aqui. Na parte do puxador. As maçanetas em cromado. Que é bem legal também. Tem um detalhe aqui perto do vidro elétrico. Que tem um desenho bem bacana. Enfim. O carro é muito bem acabado na porta. O layout do painel é muito show. É bem futurista. É bem com cara de Citroën mesmo. Ele segue a mesma linha. É soft touch das portas. O painel inteiro é soft touch. Isso melhora também. Não só na qualidade ao toque. Mas no silêncio interno. Que fica muito melhor para o carro. Segue o padrão do painel de instrumentos. Na parte central do painel. Ele é inteiro digital. Você tem várias configurações. Que você consegue deixar do jeito que você quer. Aparecendo o mapa no painel. Aparecendo. Agora a gente está fazendo um consumo médio de 12,5 km por litro. É bem legal mesmo. Você consegue deixar o mapa lá. O rádio ligado lá. Enfim. Ele te dá muitas opções no painel de instrumentos. Inteiro digital. Muito bonito o painel. E com acabamento bem bacana mesmo. Colorido. Enfim. Muito show galera. Detalhe encromado também nas partes superiores do difusor de ar. Que também dá um ar de requinte. Fica outra. Dá outra cara para o painel. Fica uma coisa muito mais bonita. E você vê que tem um padrão legal aplicado ao carro. É bem legal mesmo. O computador de bordo é super completo. O multimídia do carro é muito completo também. Ele tem a parte do GPS. Todo o controle do ar condicionado. Que é de dual zone. Você faz pelo sistema de som. O sistema multimídia. Você tem a parte do app. Connect. Que é da Citroen. Ela tem um aplicativo da Citroen. Que você consegue usar nele. Enfim. Também o kit multimídia. É um outro show. O volante multifuncional. É super completo. Bem acabado em couro. Com esses detalhes em cromado. Aqui também na parte lateral do volante. Que dá um ar também muito bacana. Como eu disse. Ele tem pedal shift. Mas não é preso ao volante. É preso a coluna de direção. E uma curiosidade. Que tudo isso é para liberar espaço. Eu achei muito legal. É a parte do câmbio automático. Que ele fica também na coluna de direção. Esta alavanca que vocês veem aqui. É o câmbio automático do carro. É muito legal. Porque fica esse vão totalmente livre. A parte aqui de baixo do multimídia. É o freio de mão. O controle de tração. A parte de travamento de porta. Também é muito legal. O carro tem chave presencial. Você consegue abrir e trancar a porta. Sem precisar. A chave está na mão. Ela pode estar no bolso. Tem a parte de colocar a chave aqui. O botão start. Para você ligar o carro. A área envidraçada do carro. É maravilhosa também. Essa parte do teto zent. Do vidro dianteiro. Zenit que é animal. Tem esses vidros laterais dianteiro. Também que é muito show. Fica uma área envidraçada. Uma amplitude. Parece que você está num... É muito bacana mesmo. Eu já tinha sentido isso na C3. Esse Picasso. A C4 é mais bacana ainda. O teto panorâmico também. Que é um outro show à parte. E tem a parte de abrir a telinha dele. Que fica muito bacana. Inteiro o panorâmico. É funcional essa tela. Filtra bem o calor. A parte do sol nela. É bem legal mesmo. Possui também controle de tração e estabilidade. É um carro muito seguro. Seis airbags. Também é muito bacana. Possui também sensor de farol e de chuva. Este carro possui um espelhinho menorzinho aqui. Que você consegue ter acesso aos bancos traseiros. No caso de você ter uma cadeirinha de bebê. Este carro tem o sistema Isofix. A maioria dos carros que a gente vem testando ultimamente tem o sistema Isofix. É bem seguro mesmo. Cinto de 3 pontos. Encosto de 3 pontos para os 3 ocupantes traseiros. Enfim. O carro é bem bacana mesmo. E bem completo. Encosto de baixo para os 2 ocupantes dianteiros. O sistema de multimídia. Como eu disse. Tem todas as entradas possíveis. Enfim galera. Outra curiosidade desse carro. E eu achei muito funcional. Porque eu fiz um teste. A gente sentou no banco de trás. Enfim. São as saídas de ares traseiras. Que você consegue controlar ela individualmente. E você consegue. Eles são dois difusores. E você consegue também localizar para onde você quer. Se você quer mais perto de você. Mais para fora. Enfim. É muito legal mesmo. Essas saídas de ares traseiras. É bem bacana mesmo galera. E que são independentes do dianteiro. Que deixa mais legal ainda. Que fica muito mais útil ainda. Né. Possível. O banco utiliza um ótimo padrão de espuma. É bem confortável. E outra particularidade. São os três bancos individuais traseiros. O espaço do carro é maravilhoso. Cinco ocupantes viajam com muito conforto. O banco é muito bem acabado. Como eu disse. A espuma é muito macia. E cinco lugares tranquilamente mesmo. Nessa configuração que a gente está testando. O banco não é em couro. É um tecido um pouquinho mais simples. Não deixa de ser bem acabado. Mas um couro cairia muito melhor neste caso. Neste carro. Mesmo porque o padrão de valor é alto. Enfim. Mas compensa em outras muitas coisas que o carro oferece. E fora todo o espaço interno que temos. Temos também o espaço do porta-mala que é gigantesco. Ele possui 537 litros. Você consegue aumentar mais de 100 litros rebatendo os bancos. Você consegue rebater os três bancos. Enfim. O banco traseiro tem outras posições de você andar. Ele fica mais inclinado ou mais ereto. Enfim. É muito bacana mesmo o carro. Bom galera. É isso aí. Vamos testar no 0 a 100? Vambora. Bom pessoal. É isso aí. Vamos para o 0 a 100? Bom pessoal. Eu estou no modo manual. Porém eu vou deixar ela trocar sozinha. Eu acredito que no modo manual seja um pouco mais esportivo. O câmbio trabalharia um pouquinho mais esportivo. Mas eu não vou trocar nas borboletas. Porque muitas vezes o câmbio troca antes do que realmente a gente quer. Então ele por segurança vai trocar para a gente não perder tempo. É isso aí galera. Estou com o controle de tração desligado. E é isso aí. Vamos ver quando ele faz o 0 a 100. Lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU. E vamos embora. Saiu bem. Galera. Um tempo muito bom. Pelo peso do carro. Por todos os sentidos. Eu achei bem legal. De 8,8 segundos. Isso é o aparelho que está dizendo. Então eu achei perfeito galera. É isso aí. Muito top. Pessoal. Por conclusão não poderia ser diferente. É claro que eu teria. O carro é muito bom. Anda muito bem. É super silencioso. É bem estável. É um carro que oferece bastante coisa. A gente está em uma versão intermediária. Sempre lembrando isso. Tem uma versão ainda superior. Que é muito mais. Mas muito mais top ainda. Ela oferece muito mais coisas. Como o estacionamento sozinho. O banco em couros. O banco elétrico. Enfim. Você consegue ainda uma configuração. Muito melhor do que realmente essa que a gente está. Que já é super agradável. Enfim. Muito top. O carro é claro que eu teria. Bom. Temos que agradecer então. O Saulo da Citroën Limãs. Aqui de Americana. O cara é muito gente fina. Amigão nosso. Aí parceiro do canal. Vale muito a pena conhecer este carro pessoalmente. Fazer o test drive. Algumas pessoas fizeram o test drive comigo. Ficaram curiosos. E me pediram. Eu liberei. O carro é muito gostoso. Todos gostaram. E na Citroën. Eles tem uma versão a top. Uma versão em preto. Que o carro é muito show. O preço do carro. Tudo é muito legal. Pode ir na Citroën Limãs. Aqui em Americana. Que é bem bacana mesmo a loja. E bem bacana mesmo os vendedores. Fique tranquilo. Bom galera. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Curta. Compartilhe o vídeo para me ajudar. E lembrando que sempre se beber não dirija. Celular não combina com direção. E autódromo é sempre uma melhor opção. É isso aí galera. Use sempre o cinto de segurança. Muito obrigado. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti